Olá, como vai? Tudo bem? Professor James. Professor James Carvalho com você mais uma vez. E mais uma vez o assunto é ENEM, o Exame Nacional de Ensino Médio. E ENEM no YouTube é só clicar, clicar e curtir. ENEM por Matheus Prado. Lá você vai encontrar dica, bate-papo, lá você vai ter aulas, questões comentadas, tudo o que você necessita para fazer o que já é o maior processo seletivo do planeta ENEM. E a aula hoje é de Sociedade e Natureza, Ciências Humanas, competência 6, baseada na sustentabilidade. Sustentabilidade o que é? É a preservação? Não. É a utilização dos recursos naturais, preservando-os para gerações futuras. Utilização dos recursos naturais, preservando-os para gerações futuras. Desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade? Vamos ver o que diz a questão aqui? Tem um mapinha aqui da região do Nordeste, mais especificamente de uma subdivisão do Nordeste. Que região é essa? O Sertão Nordestino. O Sertão Nordestino tem como características naturais o seguinte, o solo lá é um solo salobro, com muita salinidade. A temperatura lá é altíssima, então você tem uma rápida evaporação, consequentemente uma alta salinidade. É um solo pedregoso. E mais que isso, o clima lá é semiárido, quase seco. Você tem uma estação do ano em que não chove, ocorre o período de esquiagem. E a vegetação vai refletir essas condições naturais. A vegetação predominante no Sertão Nordestino é do tipo Caatinga. Uma vegetação xerófila, uma vegetação adaptada à falta d'água. Ela armazena água no período de chuva para utilizar durante a seca. E aqui tem um mapinha mostrando aqui, ó. Vegetação original de Caatinga na cor verde e área desmatada. Ele está mostrando aqui que está aumentando a área desmatada da Caatinga. Aí ele faz a pergunta aqui. O mapa representa um problema ambiental que tem se agravado no bioma brasileiro da Caatinga. As causas desse problema estão associadas a quê? A agropecuária extensiva. Então você tem a extensão da atividade agrícola e a extensão da pecuária extensiva no Sertão Nordestino, provocando a devastação da Caatinga. Quando você tinha pequenas propriedades, quando você tinha aquela chamada roça, pequenas propriedades com produção de base familiar voltada para a subsistência, era uma coisa. Hoje você já tem alguns complexos agrícolas. Por exemplo, na cidade de Juazeiro e Petrolina, Juazeiro na Bahia e Petrolina em Pernambuco, no meio do semiárido ali, você tem uma área de produção de frutas baseadas na irrigação. Consequentemente, você tem uma certa devastação. Um outro projeto polêmico também é a transposição do Rio São Francisco. Enfim, você tem um avanço da agroindústria onde áreas outrora de pequena produção, produção subsistência. Então, a alternativa que você vai assinalar aí, o uso do solo para pastagens pela agropecuária extensiva. Extensiva é aquela que independe de condições naturais favoráveis. É isso. Você vai procurar no Enem, informações, www.guienem.org.br. É isso. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.